Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, espandorosamente, expectativamente, bota a mente aleatória Como vocês estão vendo, eu também é gripadinho, né, também é ruimzinha, sai, ui cara Eu quero falar e não consigo, dá eco, né, go, 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 go Então galera, o vídeo, eu tô meio perdida de gravar, porque a gente fica uns dias sem gravar e aí a gente pega o jeito de gravar, né Volta pro início Eu fiquei alguns dias aí distanciada, ó a choradeira Eu fiquei alguns dias aí distanciada, né, falhando os dias de vídeo, é, eu sei Acontece coisas na vida da gente, a gente, tipo, deixa se abalar e acaba se abalando merda da vida Porque eu não posso abandonar vocês, de jeito nenhum Então é o seguinte, o vídeo de hoje, olha lá, eles não podem ouvir minha voz quando eles começam, né Vocês já conhecem os meus novos filhos, eles já tem nome no vídeo que eu, nos últimos dois vídeos com eles Eles não tinham nome, agora já tem nome Olha lá, olha lá, olha lá Fugiram Como que eles saíram de lá Eu não sei mais o que que eu faço com vocês Eu não sei mais o que que eu faço com vocês, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eles são muito maravilhosos Até fazer de cheio Gente, é que eu fiquei tão alucinada hoje de manhã, quando eu levantei e vi o estado da minha casa Que eu não quis subir, pegar o celular e gravar pra mostrar pra vocês, mas eu deveria ter feito isso Porque vocês não fazem ideia do que eles fizeram com a casa, não fazem Tinha merda e xixi pela casa inteira Tinha mais de 15 tolete espalhado, tipo piscina de xixi Até a neguinha pagou pela escada, era assim ó, cocô por tudo Eu fiquei aqui umas 3 horas limpando a casa, gente, pra tirar o cheiro e limpando toda sem eca Vou mostrar pra vocês assim, aqui ó, é onde come o gato, aí eles vêm aqui e comem toda a comida do gato Aí caga uma... Aqui é o cocô do gato, eles vêm aqui e querem cagar onde o gato caga Você quer trocar de lugar? Aqui eu improvisei um cantinho pra eles Só que agora tá sem as coisas, porque eles cagaram e mijaram em tudo Eu tive que improvisar um tapete ali pra eles ficarem quentinhos Meu, na cama tudo? E ó, eles fugiram cara, eles abriram o buraco e nem fugiram Eles cagaram na cama deles, eles fizeram um estrago Ó a outra... Não, mostra isso daqui Essa outra aqui, ela acha que ela anda Olha o jeito que ela anda, toda duvida Olha lá, parece que tá de salto alto, olha lá Parece que tá de salto alto Ela é a rica Ela anda assim ó Ah, agora ela tá andando dentro de casa, né? Ela anda assim ó Ela tá dentro de casa, né? Toda empinada, toda dura Apartamento Cagando na minha escada, né? E assim, essas crianças ainda não tomaram banho, gente Desde que elas chegaram aqui Estão podres Então elas estão em cheiro de merda e de mijo e eu agarrada neles, né? Né? O vídeo de hoje vai ser dando um banho nas minhas negrinhas Tá na hora Me ajuda, Matheus Eu filmo? Eu não sei nem por onde que eu começo Pelo começo A neguinha foi pra pet, a neguinha vai pra pet de novo Eu não vou dar conta de ir dar banho na neguinha Ela não para É, ela não para Ela não para, ela não vai deixar dar banho e ela vai me machucar toda Eu lembro que quando ela era menorzinha que eu tentava dar banho nela Ela me machucava toda por isso que eu parei de dar banho Ela fica doida, né? Porque ela me arranhava inteira Esses daqui eu acho que não vai ser muito diferente Coitada do tapete Aqui na máquina agora nós temos Isso eu boto eles na máquina Ah! Dava, né? Né? Tô sentindo uma coisa quentinha aqui na minha Tô sentindo um cheirinho bom O que que tá na máquina nós temos? O tapete da casa aqui A casinha deles, né? Secando Tá tudo ali Porque com esse frio não dá pra deixar esperar secar no tempo Matheus Preciso pegar as coisas deles aqui Aí o jornalatório me traz mais um monte de coisa suja Ai meu Deus Eu não aguento mais Vamos abandonar essa vida Eu quero gravar na rua, no sítio, no bosque Eu quero gravar em outros lugares Fazer trilha no meio do mato Trilha? Eu tenho que tá dentro de casa Agarrada Olha aqui Tô caindo Outro vídeo Um deles cai daqui, né? Não é? Daqui daqui de cima Não vamos Vamos levar de tal Ó, eu não teria que ter uma toalha? Teria, né? Que você vai se molhar toda e eles também Olha a cara deles Estão ferrados Eu teria que ter uma toalha pra dar pra secar eles, né? Teria, né? Pega a tua O que que foi? O que que foi? É teus filhos? Não, aqui ó, aqui é a banheira da neguinha Ela pegou tudo aqui por abaixo Se tivessem acordado antes de mim e o outro tá lá, ó, de rei Ó, o rei Cadê o rei? Ó, o rei Ah, bonito Ó, o rei O rei A neguinha é a rainha Esse daí é o rei E esse daqui são os plebeu Os plebeu Os plebeu Que vieram Ai meu Deus, quase que eles estão ficando aqui Ó Ô, Matheus Arrumei um lugar pra deixar eles De noite Ah, verdade Ai, eu não gasto Eles estão aqui do meu lado É Ou poderia botar dentro do teu banheiro, né? Ou andando em tomar banho uma vez por semana mesmo É verdade Olha aí Né? Banha Mas prepara as merda aí, Adeli Mas daí eles vão aprender a cagar só aqui no box, né? É, eles vão vender dentro do banheiro Tem que ensinar eles direto no vaso O que que tem um vasinho pequeno? O que que foi? Adianta eu não pensar que toalha que eu vou usar nesse cachorro A tua Não, Matheus Por que não? Eles acostumam Vou pegar essa toalha velha aqui pra eles Nossa, é da toalha velha pra eles Não, eu vou comprar uma toalha nova, imbecil Ó, ó, ó Eu quero ver a choradeira pra dar banho, né? Não sei não, Zé Não sei não, Zé Ah, adianta muito Ai meu Deus, que tonta Ai meu Deus Eu vou ter que ir, eu vou ter que ir de costas pra câmera Eu não sei mais gravar, não posso mais ficar sem gravar Cara, quantos dias eu fiquei sem gravar, né? Uma porrada, né? Verdade Nossa, acho que eu fiquei uns 5 dias sem gravar Não sei mais gravar vídeo Não sei mais nem o que falar pra vocês Olha o meu dedão Olha o meu dedão Olha o meu dedão Eu vou ter que tomar Se eles machucar meu dedão, cara Eita, pera Eles desceram aquele buraco, ó Ai meu Deus Se prepara Se prepara Ah não, pera aí Matheus, vaza Faça o que? Eu tenho que ter xixi Ah Na varanda, tchau Mil milhão de anos depois O espírito da gravação ainda não baixou Não baixou? Não É que eu não tô boa ainda, gente Deve ter impido Não tá muito querendo É bem gripada aí Eu vou me molhar ainda E se eu pegasse uma cadeira e filmasse daqui de cima? E se você entrasse aqui e se molhasse também? Não, porque eu tô de calça de meia e um monte de coisarada Mio, que irado Eu estou ferrado vocês Ai meu Deus Quem foi? A gente gritou Olha que ventou ali, ó Ai minha filha Ai família Ai, ó Arrebentou Tudo Tudo é demolível nessa casa Pelo menos esse chuveiro aqui não dá choque igual o meu Seu dá choque? Uhum Quase fico grudada Olha, eles não estão gostando da minha ideia Estou querendo sair Seus porquinhos Como é que abre isso aqui? Esse chuveirinho A gente não tem que usar esse negócio Não tem ideia Olha Olha Ai meus cabelos eu não posso molhar As longas tranças de um... Vamos tomar banho e tá muito quente Vamos abrir mais Não É abrigo ainda não assiste meu cabelo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Dez a zero pro chuveiro Ai gente Tá bom? Ai de tomar banho né Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou tomar banho A gente tem que ir aqui tomar tomar banho Eu? Vai ficar igual a tua mãe e teu irmão Ó Matheus Abre aqui ó Pra não ficar no vidro Que? Ai eles vão correr pra cá Será? A minha mãe vão correr Não vai não Eles vêm por perto de mim Ó Vamos correr Não vai não Olha essa Lidia que tá se escondendo ali ó Ai ti toma banho nenê Mamãe não pode molhar a cabecinha Se a gente molhar assim ó Tem que cuidar Porque senão entrava no ouvido Pode até aquela peça E daí fica totói de ouvido né filho? Essa aqui vai ficar numa branquinha Né? Vem Olha o jeito cara Vá lá rapaz Você tá todo molhado Vá lá rapaz Vai lá Vai lá pra água quente também Ai 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 não rasga meu dedinho não Vai lá pra água quente Vá lá pra tomar um banho de água quente Ai Meu Deus Tá lá pisou Ai Jesus Vá lá rapaz Morri Ai morri Ai Jona Cortou 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 Ai meu Deus Calma Calma Ai Jesus Que que eu faço? Que que eu faço? Calma Ai, Jesus Ela deu uma pisada Calma, Jana, calma Ai, eu morro, eu morro, eu morro Eu morro, eu morro Ai, eu morro, eu morro Ai, socorro, eu morro Vai pra lá Vai pra lá Ah, você cagou o boeiro inteiro, ó Vai pra lá Ai, eu morro, eu morro Vai pra lá Ai, eu morro, eu morro, eu morro Ai, eu tô na minha casa Ai, eu tô na minha vida Ai, Jesus Eu tô na minha vida, pelo amor de Deus Ai, Jana Ai, Senhor Calma, calma, calma Calma, calma. Ai, meu Deus. Passa essa grande. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. Eu tô doente demais. Eu imagino. Ai, eu morro. E agora eu tô no céu. Eu tô no céu, bateu os olhos, por favor. O que que eu faço? Ainda com qualquer roupa pra eu amarrar no meu pé. Qualquer roupa? Ai, uma toalhinha. A toalhinha pode ser essa aqui. Bota isso aqui. Bota. Bota no teu pé. Calma. O que que eu faço? Ainda na minha casa, ainda na minha vida. Calma. Ai, meu Deus. Quieta aí. Quieta, Fede, mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ana, tu não vai desmaiar aqui. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Calma, Jorna. Eu tô morrendo. Calma. Ai, meu Deus, eu tô morrendo. Senta. Eu tô morrendo. Calma. Ai, meu Deus. Eu tô morrendo. Por que que eu me dá muito esses cachorros? Que bizarra, cara. ai eu to morrendo ai meu deus que dor agora eu preciso terminar isso aqui ai eu não quero chorar para não colocar minha maquiagem ai meu deus que eu faço ai meu deus ai bateu mais ai nos seus dedos ai jeanã bota eles ai dentro ai meu deus ai meu deus deixa, deixa lá ai meu deus calma o que foi nego calma calma ai meu deus calma vai devagar ai meu deus calma o que eu faço eu abro a pele eu abro a pele ai meu deus olha eu não sei o que eu faço eu não sei o que eu faço ai meu deus ai meu deus abriu a pele meu deus ai que dor pego ai meu deus ai meu deus calma nec calma ai jeanã ai meu deus ai meu deus ai meu deus Se inscreva no canal. Olha o que eles fizeram no meu dedo. Olha lá. Nossa, arrebentou o teu dedo, cara. Meu dedo tava melhorando, cara. Nossa, tava melhorando agora. Tá ferro de vez. Deu com o meu dedo de vez, tá? Vocês não tem noção da dor. Nossa, eu fiquei com muito medo. Achei que ia desmaiar ali. Ah, quase fui, tá? Quer dizer, a pessoa desmaia de dor? É, dor é demais. Ela pegou... Cara, a unha deles é fininha. A unha de senhor da putinha é fininha. Eu vou mostrar, vamos lá embaixo. Aqui, ó, tem a unha de senhor da putinha. Tá vendo? Sentei. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha aqui a patinha. Olha aqui a finura dessa unha. Parece unha de gato. Olha aqui. Foi bem ela. Cara, e ela pegou com tudo assim, ó. Bem naquela carne esponjosa que tava saindo ali. Nossa. E puxou. Eu pensei que ela tinha arrancado fora, tá? Meu Deus. Ai, eu vi sangrando ali no chuveiro. Eu pensei, putz, ferrou de vez. Não, fodeu, fodeu, fodeu. Vocês não tem noção da dor. Agora, se antes eu já tava mandando só pantufa, agora então. Nem pantufa, velho. Agora eu vou ter que andar pulando, pessoal. Meu, gente. Com certeza vai te arrumar mais agora. Ai, gente. Tá que pariu. Neguinha, papai. Pura e ela tá com o papai. Vai. Eu tava encardida de novo. Bom, galera. A gente foi esse. Então aqui, ó. Os dois limpinhos. Cheirosos. Os dois assassinos, né? Cruel. Ó a tremedeira de frio. Tão quentinho, quentinho, quentinho. Mas esse aqui, ó, tá se trementando. Acho que é de medo, né? De frio, tá? Então, ó. Cagada que ela veio. Gente, que cheirosos que tão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí no canal. Só um videozinho bem de boa. Atenção não era essa, né? Era pra ter sido um videozinho bem de boa. Era pra ver. Mas esses são violentos demais. Ai, vai lá. Vai lá de novo, né? No meu dedo, de novo. Hum? Hum? Tão muito lindos. Ai, eu não apresentei vocês, né? Galera, esse é o John. E essa aqui é a Lala. Digam oi, assassinos. Digam oi, assassinos. Cruel. Meu Deus do céu. Ai, como não amar. Esse aí, ele gosta do cabelo. Me judiou, né? Me judiou, mas eu continuo amando. Primeiro banho deles. Agora eles vão sair mijar pela casa toda. Ih, agora tá feio. Não é nesse tapete, não, né? Ó, tá cheirando, tá cheirando, tá cheirando. Ih, vai mesmo. Não se arria. Vai mesmo. Não se arria. Ih, vai mesmo. Ó as pernas, a perninha. Vou tentar cuidar do meu dedo agora, porque tá doendo muito. Vocês não interessam. Se prepare. Nossa, o vídeo ia ser... Só dando banho. Tipo, só dando banho, bem tranquilo. Eu quase morri. Primeiro banho deles. Dando banho nos cachorros mais violentos do mundo. E esse é um dos cachorros mais sujos do mundo, porque estavam sujos. Mas agora eu vi o leio. Ó, já foi lá pra rua. É nóis, valeu. Tchau. Muito bem demais. Muito. Tchau. 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 Tchau.